Cada paciente renal crônico consome um galão e meio deste de solução em cada sessão de hemodiálise. Também são usados soro, agulhas, luva e máscara. Tudo isso vem de caminhão. O dono desta clínica diz que o último pedido, feito na semana passada, ainda está parado na transportadora. Para não ficar sem, ele precisou tomar uma medida emergencial. Eu reduzi uma hora de diálise de cada paciente. Foi avisado a todos os pacientes, no sábado passado, que nós iríamos reduzir uma hora em virtude da falta de insumos para diálise. Para compensar a redução, o paciente precisa se sacrificar. Menos águas, líquido, fritura, comida salgada. Estabilizar uma comida mais leve. Há 22 anos, essa máquina faz o papel dos rins do Sérgio. São três sessões por semana. Pela primeira vez, ele tem medo de morrer. A sensação é ruim, muito ruim, porque pode haver óbito. Com o avançar da greve, a situação fica crítica nos hospitais. Neste aqui, já falta gás e alguns alimentos para preparar as refeições dos 100 pacientes internados. Refeições essas que são balanceadas e fundamentais para a recuperação. Esse botijão foi improvisado, só dá para mais um dia. Leite está em falta. A carne também não chegou. A sopa hoje é de feijão. Nós não sabemos a quem recorrer. Qual seria o departamento, qual seria o juiz que pudesse nos ajudar com relação a esses problemas que está havendo agora. O presidente da Associação de 21 Hospitais de Alta Complexidade do Estado diz que o atendimento pode ser restrito apenas aos casos de emergência se os caminhoneiros não liberarem matéria-prima para as indústrias voltarem a trabalhar. Uma perspectiva de falta de medicação nas próximas 48 horas, com alguns medicamentos já faltando agora, principalmente a impossibilidade de comprar quimioterápicos e medicamentos utilizados na hemodiálise.